Bom, bem-vindos ao canal, eu sou psicólogo, psicanalista, acompanhante terapêutico e vai ser muito importante se você puder dar aquela força aqui para o canal, deixar seu like se você se empolgar com o vídeo, fazer algum comentário, porque a gente consegue alcançar mais pessoas, não é só pelo ego, viu minha gente, é porque quem comunica algo quer ser encontrado por pessoas, né, então se você puder deixar essa força a gente agradece. O tema de hoje é um tema bastante delicado, é um tema que vai muito aí conversar com o que é dito hoje em dia de gatilhos, não é, e é um tema que eu vou procurar tratar aqui com a delicadeza, vou me esforçar para oferecer esse conteúdo, com a delicadeza que ele pede, não é, quando a gente pensa em traumas, geralmente há uma certa grandiosidade reflexiva que as pessoas põem para tentar dar conta disso, não é, sei lá, trauma sexual, o trauma de ter um parente assassinado, o trauma de um assalto, não é, a gente costuma colocar o trauma numa dimensão de coisas grandes, não é, mas não é bem assim que funciona não, viu querido, o trauma ou os traumas, eles podem também dar notícias de coisas pequenas, de coisas menores, que afetou ou afetaram pessoas que têm um funcionamento mais sensível, pura e simplesmente isso, às vezes uma mudança de colégio para um adolescente, para um pré-adolescente pode ser profundamente traumático, às vezes é uma certa ausência materna, algo que o pai fez, um certo xingamento, uma certa surra, que para outra pessoa não teria tido tanto efeito, para você ou para o sensível tem, então é um erro pensar que traumas só são de coisas grandonas, o pequeno também machuca, isso para te contar que muitas pessoas são invalidadas e desrespeitadas, né, eu mesmo já passei por isso, né, galera acha que é mimimi, né, quando eu conto a minha história de adoção, quando eu conto a história que eu vivi com a doença de meu pai, né, quando eu conto certos episódios envolvendo a sexualidade na minha adolescência, né, muita gente olha com aquela carinha, ah, você foi privilegiado, né, a ideia de ficar acusando outro de privilegiado, né, então, queridos, não deixe ninguém invalidar os seus traumas, as suas dores, por isso que a gente faz análise, análise boa, para evitar ser dito por terceiros, tá ligado? Bom, então aqui a gente tem um primeiro passo da nossa conversa, traumas só podem ser dimensionados pela própria pessoa, geralmente na companhia de um profissional sensível, porque se o sujeito que carrega traumas cair na mão de um profissional que não é bom, ele pode ser retraumatizado com um desmentido, compreende? Tá claro até aqui? Podemos avançar? E aí você pode deixar suas perguntas aí nos comentários. Um outro ponto interessante dessa prosa é que a gente pode pensar num duplo aspecto. Uma pessoa, por exemplo, passa por um assalto muito violento. Não é exatamente o assalto muito violento que a traumatizou. É como aquilo foi não representado, não podido ser elaborado. São os registros que aquele evento deixou em você, tá entendendo? Porque o trauma, queridos, ele é algo que surpreende o psiquismo, tanto coisas grandes quanto coisas pequenas, e esse psiquismo não tinha recursos e não teve recursos para sentir o que precisaria sentir. Tá entendendo? Então, sentir raiva, sentir ódio, sentir... querer chorar muito, querer quebrar alguma coisa, querer matar o assaltante, né? Gravem isso que vai ajudar vocês a pensarem na vida de vocês. O trauma, ele traz algo que não pode ser representado, simbolizado. Se isso não pode ser representado, simbolizado, o corpo, a mente, não é? Essa máquina maravilhosa que a gente carrega, vai jogar esses afetos, escanteá-los no psiquismo. Vai expulsar de qualquer possibilidade de elaboração. Olha como o nosso psiquismo, ele é generoso. Ele é bonito, né? Ele é pró-vida, ele é pró-continuidade. Daí a ideia de alguns autores, incluindo o Inicott, pensar numa tendência inata ao desenvolvimento. Bom, se isso fosse só isso, não teria por que nós trabalharmos com a clínica do trauma. Ora, o psiquismo já fez o bom trabalho dele, né? Portanto, que bom que o psiquismo fez isso, né? E o mecanismo clássico de fazer o apagamento da memória. Bom, que bom, está tudo certo, tudo resolvido. Pior, gente, que não. Por isso que a palavra trauma está imbuída, carrega o sentido de dor, sofrimento, de angústia. Por quê? Porque o trauma, ele fica como uma marca extremamente pesada, que vai justamente gatilhar em alguma cena da vida. Clássico, isso estourar em relações amorosas românticas. Clássico, isso estourar em outros casos em relação de hierarquia. Clássico, esses afetos não elaborados do trauma se tornar algo ligado à psicossomática, uma psoríase, uma enxaqueca, doenças autoimunes, por exemplo. Clássico, né? Que esses afetos não elaborados vão roubar de você uma interesa psíquica, né? Então, chega um momento na vida que por vias diretas ou indiretas, e eu torço aqui porque você faça a via direta, a gente precisa falar dos traumas. A gente precisa falar muito numa ambiência psicanalítica para a gente mesmo revelar para a gente mesmo os nossos segredos mais íntimos, compreende? Até aqui como estamos. Você já deixou o seu likezinho aí para ajudar a gente? Vamos seguir rumo ao fim. Se tem alguma coisa esperançosa que eu posso te falar sobre trabalhar com trauma, não é? E eu posso trazer aqui o meu exemplo de trabalhar com trauma da adoção, trauma de ver um pai adoecendo e morrendo, né? É que a gente pode acabar se apaixonando pelos caminhos que a psique faz com o corpo, o corpo e a psique, né? Essa unidade, mas aqui a gente separa didaticamente, a gente pode se apaixonar pelo tanto de proteção que a nossa mente humana produz, né? Não quer dizer que a gente vai ficar feliz, alegre, eu não sou feliz porque fui adotado, eu não sou feliz porque vi meu pai doente, morrendo na minha frente, né? Não é que isso me deixou feliz, mas eu estou muito contente com o tantão de sensibilidade que essas experiências me proporcionaram fruto de muito trabalho de vida e analítico. De novo, não são as experiências que nos dizem diretamente algo, é o tanto de elaboração que a gente faz em cima daquilo que foi insuportável, né? Então, queridos, fica a minha sugestão. Vocês carregam segredos, situações de abuso, de estupro, de violência, de coisas grandes ou coisas pequenas que te machucaram muito. O nosso funcionamento é implacável, isso está atrapalhando a tua vida hoje, isso está trazendo uma dor hoje. Por que não procurar terapêuticas para curar, né? Transformar e deixar com que o trauma seja não mais um impedimento, mas uma grande fonte inspiradora de vida, né? É isso que eu desejo para você, espero que esse vídeo converse aí contigo em algum nível, tá bom? Forte abraço. Olá, Obrigado.